Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 e vamos ver como você faz para criar pasta de aplicativos. Você pode agrupar aplicativos por grupo, por exemplo, aplicativos de redes sociais, aplicativos de banco, aplicativos de delivery, enfim. No caso aqui, vou criar uma pasta com aplicativos de redes sociais, por exemplo, tá? Então eu vou abrir aqui o menu de aplicativos, tá? E aqui no menu de aplicativos a gente precisa localizar os ícones que vamos agrupar, tá? No meu caso aqui eu vou fazer um grupo, uma pasta de redes sociais, então aqui eu tenho o Facebook, na outra tela aqui eu tenho o Instagram e tenho o Messenger. Eu quero juntar os três em uma pasta, então eu vou segurar sobre o primeiro ícone, então você segura sobre o primeiro ícone, deixa eu só voltar lá, você segura sobre o ícone e você vai arrastando aqui, ó. Então você vai escolher algum dos dois aplicativos que você deseja agrupar aqui, então, ó, você joga dentro do outro ícone, a pasta já foi criada, tá? Eu vou fazer novamente aqui pra você ver, ó, como que faz. Então aqui nós temos o ícone, tá? Então você segura sobre o ícone e você começa a arrastar ele, tá? Então ele tem que ficar assim. Agora aqui você vai selecionar, no caso você vai procurar o outro ícone, se não tiver nesta página aqui, você arrasta pra essa aqui, se não tiver aqui, você arrasta pra cá, tá bom? Então você segura, pressionando aqui o ícone. Aí você, digamos que você localizou aqui o ícone do Messenger, por exemplo, você vem sobre ele e joga sobre ele, tá? E aí vai criar uma pasta. Aqui então eu vou colocar, por exemplo, o nome da pasta que fica, é só você clicar aqui em cima e em seguida colocar o nome da pasta. Vou colocar o nome da pasta como Redes Sociais. E daí, pronto, ó, ok. A pasta Redes Sociais foi criada, ó, Redes Sociais, é uma pastinha aqui. Então eu posso agora pegar, por exemplo, ó, o Instagram e arrastar pra dentro da pasta Redes Sociais. Eu posso pegar também o WhatsApp e arrastar pra dentro da pasta aqui Redes Sociais. E se eu quiser colocar daí a pasta junto com as outras pastas aqui, basta eu segurar sobre a pasta, trazer aqui e colocar ela aqui em cima junto com as demais pastas. Você pode fazer este procedimento pra qualquer outro tipo de grupo de, no caso, de aplicativos. Você pode agrupar os aplicativos de banco, de delivery, enfim, tá? Então é desta forma que você cria pastas com grupos de aplicativos aqui no Samsung Galaxy S21. Tchau, tchau, tchau.